e aí novinha posso perguntar seu nome fazer meu nome fala galera eu sou o óculos e seja bem-vindo ao meu canal o vídeo de hoje é mais um vídeo dia de ar mas antes mano vamos dar um trato aqui nesse quarto vamos fazer o guiazinho da suat mano eu acabei de chegar no level 100 level 100 né do mercado negro e eu joguei bastante com essa arma inclusive ela foi a arma que eu peguei nuclear mano e muito boa eu deixei aí pra vocês copiarem caso vocês quiserem copiar a classe ela é um pouco diferenciada da icr porque ela possui o coroa então você pode se movimentar enquanto mira isso daí é uma ótima vantagem dela falando de cadência dano e precisão ela desses três requisito ela é muito boa ela se encaixa muito bem nos termos das assaltos padrão então você consegue ter uma cadência alta tem um dano excelente tipo e conseguir matar o oponente mais fácil até porque ela possui o alto calibre então isso daí ajuda bastante beleza eu vou deixar a gameplay de fundo rolando aí pra vocês jogando com ela e se você gostar eu peço pra vocês deixe o like se inscreva no canal é isso aí tamo junto e valeu tomo nem tenta já tomou já caiu fedendo só vamos correr aqui no respawn será que a gente pega ele olha a mano dois caras junto e isso só da frente mente tô pesadão só vamos só vamos só vamos pegar esse carinha aqui que tá correndo já foi tem mais cara por aqui ai meu deus tem um cara aqui tô escutando vento vento aí eu hein demorando pra vem tem mais ninguém beleza mano a minha boa de jogar tô gostando muito dela no quezinho foi com ela caraca mano o cara tá nas costas fazendo o que aí dentro da casa não tava falando peguei nuke com ela tô gostando muito manda suat que eu gosto de novo de assalte que tem movimentação rápida então ela tipo se você consegue movimentar rápido com ela mano o dano dela é considerável bom assim na minha opinião tá galera eu sei que cada um tem sua opinião e quando vocês jogam com as armas vocês sabem se ela é boa ou ruim então na minha opinião assalte ela tá a suat tá um pouquinho pelona e porque ela tem coronha mano então ao mesmo tempo que você consegue mirar com ela e atirar e se movimentar ao mesmo tempo então isso se faz de uma assalte um pouco pelona pra vocês verem a ICR caralho esse cara não morre a ICR ela tipo assim ela é boa mas se ela tivesse o coronha mano caralho o cara não morre se ela tivesse o coronha ela ficaria mais apelona a rampart também imagine a rampart com coronha caraca se é mover ia ter uma agilidade se mover e ter uma agilidade uma precisão melhor então ai que caralho eu quase morri a suat ela se destaca um pouquinho desse assalte porque ela tem a coronha né e a cadência dela é boa como vocês podem ver de perto eu tô conseguindo matar rápido nossa mano esse cara deitado e a suat eu tô gostando muito dela também porque você pode tipo assim se movimentar ai meu deus eu não sei nem o que eu tô falando se movimentar mais rápido mano tem uma ela tem uma puxada de mira mais rápido você sente isso nela mano é muito gostoso de jogar assim nossa mano tem muito cara aqui calma ai mais um matei um ai caralho tem uma toma pra parar de ser boneco toma só uma eu acho que os caras nerfaram mano essa tempest aqui eu tô tendo uma impressão que as vezes eu tô errando muito tiro com ela cara muito tiro com ela mesmo as vezes eu tô dando tiro mano a bala passa por dentro do cara mas não pega mano tamo quase perto do chopper se eu matar esse cara se ele quisesse morrer beleza pegamos o chopper tentar o enceritarei mas vai ser difícil tô longe do meu amigo olha isso tomei tiro de tudo quanto é lugar mano veio até atração antes do céu pode ser no real storm a 2 tá bom vai mais 2 kills pra nós lembrando galera se você estiver gostando do conteúdo mano se inscreve no canal aí vamos chegar a 2 inscritos tô fazendo o melhor aí pra vocês em breve aí eu tô trazer vários vídeos diferentes aí pro canal espero que vocês gostem desse modelo de vídeo que eu tô fazendo é meio difícil como eu falo em todo vídeo jogar e gravar talvez eu tô querendo gravar com a facecam então o que vocês acham aí cara tem um cara aqui mas ele tá se escondendo pra caraca ali não vale a pena trocar tiro com ele não beleza ai meu deus vai tiozão boa teammate teammate matou ele a partida acabando será que a gente pega mais 3 kills ai gente levou for mais uma morte esse cara aí com speed fire mano não tem ninguém aqui mano a respawn virou respawn é lá mesmo tem um cara aqui será que a gente pega vai tio vai ai meu deus que mira ruim cara vai 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 será que a gente pega mais uma aqui vai só mais uma pra finalizar bonito vai tá tio é isso aí é isso aí galera se precisa de gostar já sabe deixa o like se inscreva no canal tamo junto valeu fui